Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês passo a passo Como que você pode conseguir agora mesmo na sua conta completamente de graça O conjunto e esquadrão aquático Que é esse pacote né, que tem uma skin, uma picareta e uma azadelta Só que um detalhe, primeiro de tudo Pra você conseguir esses itens gratuitos na sua conta Você precisa ter um computador que tenha um desses processadores Que eu estou mostrando aí na tela para vocês Então mesmo que você joga num console E você tenha um PC na sua casa que tenha um desses processadores Você pode conseguir sim esses itens na sua conta hoje mesmo tá Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles ainda no começo desse mês Como obter o conjunto e esquadrão aquático do Fortnite com sua compra Intel Em uma parceira com a Intel Jogadores de Fortnite que comprarem processadores Intel Core Da nona, décima ou décima primeira geração em PCs com Windows Receberão um acesso para deslocar o conjunto esquadrão aquático Requisitos então para você receber o conjunto na conta Para receber o conjunto você precisa ter um entre determinados PCs com Windows equipado Com um processador Intel Core da nona, décima ou décima primeira geração Observação, dispositivos móveis ou dispositivos com iOS ou Linux não se qualificam Então além de você ter um PC que tenha um dos processadores que eu mostrei antes para vocês Ele tem que ter o Windows equipado tá Então olhem só, se você tem um PC que tem um Windows e um dos processadores que se encaixa aqui nessa promoção O que você tem que fazer é o seguinte Criar uma conta no site da Intel Você deve receber um e-mail do endereço da Intel no seu e-mail Com em até 72 horas para verificar a sua conta Então tipo assim, quando você vai criar o seu e-mail, criar a sua conta da Intel Você tem que verificar no seu e-mail, tá ligado? Só que pode demorar até 3 dias para você receber esse e-mail de verificação No meu caso né, foi bem rápido Eu acho que no caso de vocês deve ser bem rápido também né Então você não vai ter dificuldade em ativar sua conta com velocidade A partir do dia 30 de novembro, ou seja hoje Faça login com sua conta autenticada para resgatar a oferta Por isso que somente hoje eu estou postando esse vídeo aqui no canal Você precisa resgatar essa oferta até o dia 31 de março de 2021 Então você não precisa necessariamente estar resgatando hoje Você pode pegar até em março do ano que vem Mas eu recomendo pegar o mais rápido possível Antes que você se esqueça, tá ligado? Então olhem só, como resgatar Então você vai entrar no site da Intel Você vai criar a sua conta, que é bem simples Não tem muito o que explicar E depois que você cria a sua conta, verifica a sua conta lá pelo e-mail Como eu acabei de falar para vocês E depois que você ativar a sua conta É só você clicar no link que está ali no primeiro passo Que você vai cair aqui na página da Intel No site dele, só você logar tudo certinho Só que vai aparecer o seguinte Promoções ativas De momento não existem promoções ativas Mas não fique preocupado, tá? Você pode resgatar essa promoção agora Clicando nesse botão azul aqui, ó Esse botão aqui, vocês clicam nele Vai aparecer Você tem uma chave mestra, alguma coisa assim Vocês vão clicar no não, tá? Clica em não E depois vai aparecer verificação de compra Se recentemente você comprou um Intel qualificado, né? Então aqui você tem que colocar o processador, né? Do seu computador Aqui vocês deixam o não listado, tá? Então aqui embaixo, o produto elegível Vocês colocam o seu processador Eu coloquei o meu aqui Mas vocês colocam o de vocês Que está elegível nessa promoção E vocês vão clicar aqui, ó Em continuar Clicando em continuar Vai aparecer aqui mais algumas informações Você clica em continuar novamente E vai aparecer aqui, ó Se você aceita os termos, né? Aquela coisa toda Você vai até o final Clica em sim E você aceita Clica em download e scan Vocês vão esperar um pouco Vai aparecer aqui pra você baixar um programa, tá? Pra verificar o seu processador Se de fato está de acordo Você clica em salvar arquivo, né? Pra você baixar esse programa Você vai esperar Bom, se demorou um pouco e não deu certo Como foi agora no meu caso Apareceu aqui Unable to find computer information Vocês clicam novamente run again, ok? Que vai começar tudo de novo E uma hora vai dar certo, tá? Olhem só, manos Agora deu certo, tá? Quando estiver ali escaneando Você clica pra abrir o programa Que você baixou Que vai uma hora dar certo aqui, tá? Vai aparecer as informações do seu processador Tudo certinho E você clica aqui agora Continuar novamente Clicando em continuar Vai aparecer aqui mais algumas informações Vai aparecer o seu nome Eu estou tapando, tá? As informações aqui na tela Não quero explanar nada Mas enfim Vai estar aparecendo as informações de vocês Mas enfim Seguindo aqui, né? O que interessa é você marcar essa caixa Que diz o seguinte Ao marcar essa caixa E submeter esse formulário E comprovo ativo de compra Confirma que compreende E declara cada uma das seguintes afirmações Assumindo toda a responsabilidade E dando de livre vontade O seu consentimento Então aqui fala algumas paradas, tá ligado? Por exemplo Um detalhe importante É que aqui diz Que você precisa ter mais de 18 anos Tá ligado? No caso você assume que tem mais de 18 anos Então no meu caso Como eu tenho mais de 18 Não vai ter problema Eu marcar a caixa Mas se você tem menos de 18 anos Eu não sei se pode dar algum problema E eu acredito que não Mas por garantia Eu recomendo que você faça, né? Se você tem menos de 18 anos Você faça a sua conta da Intel, né? Utilizando os dados aí da sua mãe Do seu pai Alguma coisa assim Só pra garantir, tá ligado? Enfim, eu não sei se dá problema Mas enfim Vou marcar aqui essa caixa E clicar em concluir Clicando em concluir Vou esperar um pouquinho Obrigado por concluir o processo De verificação de compra Agora eu posso clicar em sair Seguinte, gurizada Depois disso Você vai ter que receber o e-mail da Intel No meu caso Demorou 15 horas, né? Pra eu receber o e-mail Aí de aprovado e tudo mais Por isso que eu vou postar o vídeo hoje Dia 1 de dezembro E não ontem, tá? Então eu tô gravando essa parte em outro dia Já que eu demorei algum tempo aí Pra receber o e-mail Mas eles comentam, né? Que demora no máximo 10 dias úteis Para você receber a aprovação No meu caso Como eu disse Foi 15 horas No seu caso, né? Pode ser mais rápido Pode ser mais lento Então você espera receber o e-mail da Intel Quando você receber Você vai entrar aqui no site deles Agora vai estar aqui, ó Promoções ativas Aqui o bando do Fortnite Você vai clicar no bando Aqui, ó Carregou Vai aparecer a citação dos termos Obrigatório A marcar a caixa e tudo mais, né? Eu marco aqui Que eu tenho mais de 18 anos Aquela coisa que apareceu ontem Se não me engano Aí também no site da Intel Vou clicar em enviar E nessa parte Vai começar uma série de perguntas A respeito, né? Aí do bando e tudo mais E você vai respondendo, né? Não importa muito a sua resposta Você vai respondendo Vai dando o próximo Até chegar no final Então eu vou pular aqui essa parte Não importa muito as respostas E eu já volto Bom, quando você terminar de responder Vai aparecer essa imagem aqui E você pode baixar, então Aqui, ó O pacote do Fortnite Vocês vão clicar aqui, ó No pacote Quando carregar, então Aqui o bando Vocês vão descer aqui embaixo, ó Instruções de download Clique aqui Para fazer login Ou cadastrar uma conta Na Epic Games Então você vai clicar aqui, ó No onde está escrito aqui mesmo E você vai, então Logar na sua conta da Epic Quando você fizer login Na sua conta da Epic Vai aparecer para você permitir, né? Alguma parada da Intel Você clica lá em permitir E você vai voltar para essa página E descendo aqui Vai ter escrito, ó Esse item foi adicionado, né? Com sucesso Na sua conta da Epic Games Agora é só eu entrar, então Na minha conta E ver se, então Chegou esse pacote de graça Aí para utilizar No Fortnite Olhem só Já estou logando no jogo Já apareceu aqui no lado A mensagem, né? Que foi adicionado alguns itens Então acredito, né? Que de fato Chegou, então O pacote aqui na minha conta Vamos ver Ó, chegou, mano Chegou, então A skin do Desbravador Praiano A Picareta, então Crista da Onda E também a Zadelta Vela Celeste Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Eu mostrei, né? Passo a passo Com calma Como que você consegue, então Pegar esse pacote Completamente de graça na conta Lembrando que Para você pegar Você precisa ter um computador Em casa Que tenha um dos processadores Que eu mostrei no começo do vídeo Que fazem parte dessa promoção Então é só você entrar nesse PC E seguir os passos Que eu mostrei aqui no vídeo Que você consegue, então Esse pacote Completamente de graça na conta Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos Tenho certeza que muitos deles Vão ter algum PC Com algum dos processadores Que fazem parte dessa promoção Assim, né? Todo mundo consegue Esses itens de graça na conta, né? Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui